Olá, bem-vindos a todos. Sou o professor René Moreira e nós vamos hoje com a nossa aula de número 12. Qual é mesmo, professor? Aula 12, Revisão e Avaliação. Vamos seguir adiante? Aula 12, Revisão e Avaliação Então vamos lá fazer nossa revisão hoje, fazermos nossa revisão hoje, começando pelo Condicional Simple. Aqui está a teoria, a explicação, a definição do Condicional Simple. Ele Condicional Simple é um tempo de modo indicativo, isso aqui ninguém tem mais dúvida, pertence ao modo indicativo, que isso é em pleno espanhol, sobretudo para quê? Três coisas que eu expliquei para vocês, não foi? A situação hipotética, as situações ou acções hipotéticas é algo que nós não temos certeza, é uma possibilidade, assim também como perguntas em torno de cortesia, o que é a cortesia? No português é a mesma palavra, não é só não tem um acento, não é? É a gentileza, é a educação, é a amabilidade como nós nos comunicamos. E também o Condicional Simple expressa os desejos, isso aí mesmo, os desejos. E nesse apartado, ou seja, nessa revisão tão rápida, nós aprenderemos a identificar as situações em que se deve usar o Condicional Simple em espanhol, assim como as regras de conjugação para os verbos regulares e também os verbos irregulares. Então nós vamos aprender aqui, nesse momento, nessa revisão, não digo aprender, nós vamos rever e saber como empregar as regras do Condicional Simple de quais tipos de verbos? As regras dos verbos regulares e irregulares do Condicional Simple, que na língua portuguesa é o que mesmo que eu falei para vocês? É o referente ao nosso futuro do pretérito. Muito bem, vamos então começar com os verbos regulares. Vamos trabalhar os verbos na primeira conjugação, os verbos da segunda conjugação e também os verbos da terceira conjugação. Estamos aqui para rever, claro, né? Então nós temos aqui o verbo hablar, que é o verbo falar da língua portuguesa, o verbo beber, que é o mesmo da língua portuguesa, beber, e o verbo escrever, que é o verbo escrever no português. Interessante que no português ele pertence à segunda conjugação, né? Termina em ER, escrever. Mas no espanhol, que é outra língua, não tem nada a ver com português, cada um no seu quadrado, ele termina em IR logo na terceira conjugação. Então nós temos aqui, bem definido, os pronomes pessoais. Os primeiros, todos eles, são pronomes pessoais que estão no singular. Ou seja, esses pronomes, esses pronomes referem-se apenas, apenas a uma pessoa. Quando eu digo Joe, eu estou me referindo apenas a mim, ao eu do português. Quando eu falo tu, dentro de um diálogo, de uma comunicação, quando eu uso tu, eu estou me referindo apenas a uma pessoa, aquela com quem eu falo, uma única pessoa, tu. E se eu me referir a ele, ou a ele, ou a usted, também é uma pessoa também, né? Por isso que esses três primeiros são pronomes pessoais no singular. Agora, os últimos, nosotros, vosotros, eles, eles e ustedes, todos esses, eles se referem a, pelo menos, no mínimo, a duas pessoas. Quando eu digo nós, é alguém e eu também, né? Então, duas pessoas no mínimo, é de dois para adiante. Então, vamos aqui comigo, voltando aqui. Esses são os pronomes pessoais no plural. Exatamente, plural. Olha, eu vou fazer bem assim, só para relembrar vocês. E vou colocar o P aqui de plural. Então, como que, vamos conjugar agora, né? O verbo hablar, no português, nós falamos assim, eu falaria, né? No espanhol, eu hablaria, tu hablarias, ele hablaria. Nosotros hablaríamos, vosotros hablarías e eles hablariam, ok? Ficou? É claro, né? O verbo beber, em português, eu beberia, eles beberiam. Na língua espanhola, eu beberia, nosotros beberíamos, eles beberiam. Não, estou conjugando tudo. Vocês estão vendo, né? Porque o tempo é menor aqui. E é uma revisão. E o verbo escrever, no português, eu escreveria. Eu escreveria melhor essa carta. Porque alguém não me chamou para escrever a carta. Na língua espanhola, ah, esta carta la escribiria bien mejor que tal persona. Então, eu escreveria, né? Tu escreverias, vosotros escreverias, e aí se vai. O que é que nós temos que perceber nos condicionais simples? Nós temos que perceber quais são as desinências de cada pronome pessoal. As desinências, eu expliquei muito bem para vocês. E aqui estão. E sempre no i dessas desinências, recebe o acento. Em todos os pronomes pessoais. A mesma desinência vai servir para os verbos da segunda e os verbos da terceira conjugação. As mesmas desinências. Perceberam, né? Não tem modificação. Professor, essas mesmas desinências também... Vocês podem ter essa dúvida, é claro. Professor, as mesmas desinências também nós vamos utilizar com verbos irregulares. E eu trago uma resposta para vocês. E, claro, vocês já sabem disso. Sim, as mesmas desinências do condicional simple, da língua espanhola, nós utilizamos tanto para os verbos regulares como para os verbos irregulares. Ok? Mas vamos ver aqui alguns exemplos frasais dos verbos regulares. Nas frases, veja. El futbolista dijo que aceptaría rogar en aquel clube. Aceptar é um verbo regular. Compartiria comigo esse bocadilho, señor bitado. O señor lá está comendo um sanduíche, bocadilho. E aí, digamos, eu perguntei se ele compartilharia comigo. Me daria um pedaço. Compartiria. É um verbo regular. Te acompanharia al médico. Olha o verbo acompanhar totalmente regular. Me venderia su casa por 200 mil reales. Então, veja o verbo vender, que também é regular. Interessante, né? Vamos para os verbos irregulares? Muito bem. Agora nós adentramos os outros verbos, os irregulares. Que, claro, o nome já está dizendo, eles são irregulares. Então, aquele negócio da raiz, dos verbos regulares, que são raízes inalteráveis, esqueçam isso agora. Porque os verbos irregulares, as raízes todas têm alterações. Ok? Então, vamos começar, vamos descobrir o R. Ele vai estar presente nessas raízes. Como assim, professor? Vamos começar com o verbo poder. O verbo poder, ele vai ter o acréscimo da letra R à raiz. Observem bem, observem bem, que as desinências estão aqui, bem bonitinhas. Ok? Bem organizadinha. Qual é a raiz do verbo poder? Bom, se eu tirar a terminação que é R, vai me sobrar a raiz. P, O, D. Observem que tem aqui a presença de um R na raiz. Não é verdade? Eu poderia, tu podrias, ele poderia. E esse R vai até o último. Ele os podrian. Ok? Então, podemos dizer que a raiz aqui foi alterada? Total, professor. A raiz foi alterada. Portanto, é um verbo irregular. Ok? Mas as desinências permanecem, né? Assim é o condicionário simples de verbos irregulares. Professor, e o verbo tener? Ah, o verbo tener, ele além de ter essa invasão da letra R, ele vai ter também, junto, o R trouxe outra consoante consigo, né? Qual? O D. Então, nós temos aqui o R, mas nós temos aqui também o D. Qual é a raiz do verbo tener? Ora, se eu tenho aqui o verbo tener, de repente, né? Está aqui o verbo tener. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui a terminação do verbo. Tirou a terminação, a raiz é o quê? Ten. Exatamente. Eu sei que vocês acabaram de falar. A raiz do verbo, assim como a do verbo poder, é pode, né? Tirando a terminação, do verbo tener, ten, t-e-n, essa é a raiz. Sempre nós descobrimos a raiz de um verbo, tirando a terminação dele. Só tem um verbo, pessoal, na língua portuguesa e também na língua espanhola, nas duas línguas, que tem ausência na raiz, no infinitivo. É o verbo ir do português ou ir do espanhol, porque ele próprio já é a terminação verbal da terceira conjugação, né? Somente esse. Todos os demais, nem que seja uma única letra, vai ter como caso o verbo ser e ser na língua espanhola. Voltemos aqui para a gente continuar com esse verbo. O verbo tener, que é o verbo ter, eu teria, tu terias. Olha aí como é que ele fica na língua espanhola. Eu tendria, tu tendrias, ele tendria, nosotros tendríamos, no português nós teríamos, no espanhol tendríamos, vosotros tendríamos, eles tendríamos. E você pode perguntar, professor, mas por que esse D e esse R? O R, tudo bem, e o D? Olha, aqui não adianta perguntar, saber a razão, porque está aí. Teríamos, teríamos que adentrar a língua para descobrir toda a questão etimológica da palavra, do verbo. Não vem ao caso, é apenas ver, usar e aceitar. Existe o D aí, pronto. O verbo a ser, também ele é irregular, professor? Sim, todos aqui são irregulares. Vamos lá. Qual é a raiz do verbo a ser? Bom, eu tiro a terminação do verbo e o que me sobra é H, A, C. Essa é a raiz. Observe para a primeira pessoa, ou a última, o que você quiser. Vamos pegar aqui, nosotros. Nosotros haríamos. Vamos pegar isso aqui. Nosotros haríamos. Será que está presente aí a consoante C da raiz do verbo? Não, não está. Tem o H, tem o A, está aqui o H, o A, e no lugar do C tem o R. O R já faz parte, né, dessa irregularidade. Mas o C, ele ficou ausente. Então, podemos dizer que a raiz verbal do verbo a ser, ela foi alterada, sim, em todas as pessoas. Por isso, é um verbo irregular. Eu faria, no espanhol, yo haría, tu harías, ellos harían, e aí se vai. Ok, pessoal? Lembrando sempre que a terceira pessoa, o ellos, não é com M de Maria como os verbos em português. É um N de navio. Ok? Tem alguns exemplos aí nas frases? Sim, eu trouxe. Olha o verbo aqui, o verbo venir. O verbo venir é o verbo vir da língua portuguesa. No espanhol, se diz venir. Ele é irregular. Vendrias aqui em mi trabajo, a recorrer tu paquete. Eu estou perguntando se tal pessoa viria, né, eu estou falando com ela, com tu, né, a segunda pessoa de singular. Viria aqui pegar o pacote dela. Vendrias. Olha a invasão da letra D. A raiz é bem. Delante del juez diríamos toda la verdad. Olha o verbo dir, né, o nome do verbo é esse. D-cir, que é o verbo dizer. A raiz é D-E-C, mas a raiz aqui, ó, D-I-R. Totalmente irregular. Sabria explicar-me esta dirección, por favor. É o verbo saber. Sabria. Ou a presença do R aqui, ó. Né? É um verbo irregular. Querias estar con vosotros en el teatro, né? Então, aqui nós temos o acréscimo de outro R, porque o verbo querer só tem um R, ó. Quer-er. Agora aqui está como? Com dois R's, ok? O outro R é da invasão, porque ele é irregular. Queriais estar con vosotros en el teatro, né? Algumas pessoas ali, outras e tal, queriais estar con vosotros, ok? Muy bien. Estou acreditando que vocês estão sabendo tudo, ok? Dúvidas, só é perguntar. E aí, pessoal, nós adentramos agora no outro assunto. Pediria bastante atenção para que nós entendêssemos el presente de subjuntivo. Si? Então, aqui nosotros tenemos presente de subjuntivo. E olha que imagem linda, né? Coliseu de Roma. Vamos estudar, então, presente de subjuntivo na Itália. Sigamos adelante. Quando eu digo sigamos, que sigamos, né? Já estamos aí no presente de subjuntivo. Orralá, tomara que, se Deus quiser, né? Então, para expressar, presente de subjuntivo, para expressar dudas ou probabilidades. Não é um tempo verbal que é concreto, é verdadeiro, que vai acontecer, não. A ação pode ou não acontecer, eu tenho dúvida, né? É uma probabilidade. Quizás, Maria empiece, pronto, e no nuevo trabajo. Olha aí, o verbo empezar é um verbo irregular. Olha como se faz o presente de subjuntivo na língua espanhola, né? Que yo empiece, que tu empieces, que ella, Maria, empiece. Pode expressar desejos? Pode. Vamos lá. Ojalá consigamos entrar na universidade no próximo ano. O verbo aqui é o verbo conseguir. Conseguir é um verbo irregular, né? Tomara que, em português, consigamos. No espanhol, ojalá consigamos. Que yo consiga, que tu consigas, que él consiga, que nosotros consigamos. E também serve para que, também, professor, en acciones con valor de futuro. Ah, também eu posso usar isso com o valor de futuro, utilizar o presente subjuntivo. Sim. Quando llegue a casa, te llamo. Ó, já chegou na casa? Não, quando chegar a casa, é que eu vou telefonar para ti. Quando llegue. O verbo llegar é regular, tá? Então, vamos conjugar. Que yo llegue, que tu llegues, quando él llegue. No português, seria quando eu chegar. No espanhol, não. Quando llegue. É assim que se conjuga. Tambiene las formas verbales del imperativo. Ele tem esse poder de dar ordem também. Estudien todo el contenido. Ó, o verbo estudiar. Que yo estudie, que ellos estudien. No hables con desconocidos. Aqui está na negativa, né? No hables. Que yo no hables, que tu no hables, que él no hables. E também para oraciones subordinadas. O que são? São aquelas orações que elas não são livres. Elas não têm poder por si só. Elas necessitam de outra para determinar. Trabalho mucho para que Alice tenga una buena educación. Ó, para que Alice tenga una buena educación. Está subordinada a trabajo mucho. Até aqui. Trabalho mucho. Mas olha o verbo tener, que é o verbo ter, né? Que Alice tenga. Que yo tenga, que tu tengas, que Alice tenga. E também para expresiones duplicativas. Passe lo que pase. Ó, a duplicidade aqui, certo? Aí é com presente subjuntivo. Passe lo que pase. Se aloquecea. E aí se vai. Ok? Temos aqui conjugação. Vamos começar aqui com os verbos regulares. Amar, que yo ame, que tu ames. O beber. O amar, que yo ame, que tu ames. O beber, que él beba, que nosotros bebamos. E o partir, que vosotros partais. E que ellos partan. Observe que a forma da primeira conjugação é essa. A forma. Estou falando de desinências. A segunda conjugação e a terceira conjugação são iguais. Pegam caronas entre si. Ok? Temos aqui alguns verbos irregulares. Com sua irregularidade própria. En el presente de subjuntivo. O verbo caber. No português. Que eu caiba. O verbo caber no português. Como é que nós falamos? Que eu caiba, que tu caibas, que él caiba. É assim que nós falamos? A gente não usa muito. Essa é uma verdade. Esse verbo. Mas no espanhol vai ficar dessa forma. Que yo quepa, que tu quepas, que él. E aí por diante. Que el quepa, né? O verbo dar. Que yo de, que tu des. O verbo haber. Que yo aja, que tu ajas. O verbo estar. Que yo esté. E aí continuam os demais, né? O verbo ir. Que yo baja. O verbo saber. Que yo sepa. O verbo ber. O verbo ser. Que yo sea. O verbo ber. Que yo bea. Eu estou conjugando, porque é uma revisão somente a primeira pessoa. As demais vocês vão tomando partido aí. Temos alguns exemplos, professor? Sim. Vamos aqui comigo. Temos um exemplo rapidinho. O verbo estar. Espero que estén felices com a sua decisión. Olha o verbo estar aí. Para nós. Espero que estejam. No espanhol, espero que estén. O verbo saber. Desejo que sepas lo mucho que te aprecio. Desejo que tu saibas. No espanhol, desejo. Desejo que sepas. O verbo ber. Quiero que beais. La película que os recomende. Es importante que sea honesto em todo momento. No português seria seja. No espanhol, seja. E vamos finalizar com mais esses verbos aqui. São verbos irregulares também. Pedir. Querer. Sentir. O verbo pedir. Esse é. Vai se transformar em i. O verbo querer. Esse é. Ele vai virar iê. Ou somente e. E o verbo sentir. Esse é. Se transforma em iê. Ou i. Interessante, né? Vamos aqui. A primeira pessoa. Que jo pida. Que tu pidas. Olha que interessante. Tem outros aqui que vão seguir o mesmo ritmo do pedir. O verbo querer. Ele pode se transformar em iê ou iê. Que jo queira. Que tu queiras. Ok? E aqui nós temos outros exemplos. Como calentar. Entender. Pensar. Que jo piense. Exemplos, né? O verbo sentir. O esse transforma em iê ou i. Que jo senta. Que vosotros sintais. E nós divertir. Preferir. Mentir. Seguem o mesmo exemplo do verbo sentir. Que jo minta. Por exemplo, né? E vamos aqui para os exemplos finais. Por exemplo, temos aqui. Ele é importante. Que te diviertas em tu tempo libre. Divertir. O esse transformou em iê. Depois nós temos o verbo sonreir. E aí o e vai se transformar em iê. Vamos lá. Espero que sempre sonreiais. Antes dos desafios da vida. Com o verbo jober, esse o se transforma em uê. Ojalá eu eba esta tarde para que o campo se riegue. E o verbo regar que esse e se transformou em iê. Ok? Interessante, né? E o último exemplo de todos. Quero que penses. Bem, antes de tomar uma decisão importante. É o verbo pensar. Que eu pense, que eu pense, que tu penses, que ele pense. E aí por diante. Ok? Finalizamos a nossa revisão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.